É não de RP, é não de RP, é não de RP, não Já comprei minha passagem lá pra OG Acho que meu voo vai dar cola hoje Na cidade tem resenha até de noite Vou fazer vários amigos lá na Earth A cidade otimizada pra você Tem lá próprio pra poder te receber Se vacilar Deus bom que vai te bater Ele é bom na trocação no RP Meu Deus de novo tá agadando na cidade Ajuda as meninas na maior velocidade É só sair da city que bate a saudade Hoje o RP é a melhor cidade Vai ser na mafia, compra pistola Ganhando a vida, mano, eu vou fazendo loja Metei um banco com a minha gangue nas da cola E na década os meninas tudo de maiota Se precisa do dogão Sempre à disposição Deus o ele tranquilão Fazendo a melhor gestão Na Yakuza os mano segue A mano plano e o FBI já percebe Lançando o VIP no lugar que eles me perseguem Se eu tô de PM nas curvas ele se perde É na OG RP Tamo esperando você Tu não vai se arrepender É na OG RP Tamo esperando você Tu não vai se arrepender Yeah, yeah, yeah Os melhores ADM tá na OG Sabe que nossa equipe é na de hoje Os stevens preparados desde sempre Na prontidão pra resolver qualquer acidente Cuidado com o drogoboy Ele vai pegar você Se te leva pra uma ilha Maldade vai acontecer Maldade vai ser a dança 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 Maldade vai ser a dança